Estamos de volta com o nosso Jornal do Estado para dizer que o governo federal autorizou reajuste dos medicamentos em todo o país. Segundo o maior dos últimos 10 anos, o reajuste traz mais uma vez o debate da forma tributária para a pauta do Congresso Nacional. Nós vamos ver agora ao vivo com a nossa repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Boa noite, Fernanda. Oi, Lauro. Boa noite a você, boa noite a todos. Em primeiro lugar, seja bem-vindo agora a esse novo desafio, o comando do Jornal do Estado e, claro, sempre com todas as notícias, todas as informações aqui direto de Brasília. E já começamos com a informação da autorização do reajuste dos medicamentos para todo o Brasil. A Câmara de Regulação de Medicamentos do governo federal autorizou um aumento de 10,89% nos medicamentos em farmácias e drogarias em todo o país. De acordo com o Sindicato de Indústrias de Produtos Farmacêuticos, esse é o segundo maior reajuste nos últimos 10 anos. Em 2016, aconteceu um reajuste de 12,5% e em 2021, 8,15%. E agora, especialistas recomendam que as pessoas que fazem utilização de medicamentos de uso contínuo vão às farmácias para fazer a compra desses medicamentos antes do reajuste ser aplicado. O que pode acontecer, claro, a qualquer momento. Esse é mais um aumento, Lauro, no preço do consumidor, porque, além dos medicamentos, também tivemos nos últimos meses o aumento dos combustíveis e de produtos da cesta básica. E esse debate, claro, chama a atenção da pauta do Congresso Nacional. Inclusive, essa semana, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, acabou convocando um esforço concentrado para analisar indicações de nomes para o comando de órgãos federais, mas também para tentar votar o texto da reforma tributária. O projeto prevê a unificação de impostos na tentativa de diminuir a cobrança de tributos em todo o país. De acordo com o Sindicato de Produtos Farmacêuticos, o aumento dos medicamentos acabou se dando por causa da cotação do dólar, que chegou a 40%, e também do aumento do frete, por causa do aumento do preço do diesel, que chegou a 10%, esse o aumento do frete. Agora, os parlamentares querem tentar votar a reforma tributária. E se a agenda acontecer de acordo com o que vem sendo programado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode ser que esse projeto seja concluído ainda essa semana no Senado da República. Se isso acontecer e houver um número suficiente de parlamentares para essa análise, nos próximos dias, o debate também deve seguir para a Câmara Federal. O alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já se colocou à disposição e disse que a análise da reforma tributária é necessária e urgente. Volto com você, Lauro. Valeu, Fernanda.